Pessoal, eu vou ensinar como se dá bem pra otimizar tempo na sua vida. Então é o seguinte, hoje em dia quase todo mundo anda com a mochila pra poder carregar o motorboque nas costas, né? Então a questão é, pra que tirar a mochila das costas se o banco do carro vai pra trás? Não precisa, entendeu? Você joga o banco pra trás, reclina um pouquinho e dirige com a mochila nas costas. Por quê? Porque quando você parar o carro e for descer, a mochila já tá nas costas. Quando você for entrar no carro, não precisa tirar das costas e colocar aqui atrás. Já fica nas costas e você ganha tempo, porque tempo é dinheiro e a vida é curta.